O representante da Confederação Nacional da Agricultura, Pedro Loyola, afirmou que a política de seguro agrícola no Brasil não recebe a atenção necessária do governo federal. Faltam recursos e previsibilidade. Nos países onde funciona seguro agrícola no mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, o Estado tem um forte papel, um papel de ter recurso de subvenção. Aqui no país nós temos apenas 400 milhões de reais para seguro, isso não dá nem para 10% da área agrícola do país, enquanto que nos Estados Unidos 90% dos produtores tem seguro agrícola. Vadir Cury, representante da Federação Nacional de Seguro Rural, afirma que a garantia da produção faz parte da política de segurança alimentar do país. Segundo ele, o seguro se torna ainda mais importante frente aos eventos climáticos dos últimos anos. O clima desses últimos anos foram severos na agricultura, você tem de fato perdas acentuadas, quer em soja, Goiás, que é onde você tinha o milho safrinha bom, você está tendo perdas. Mato Grosso também você vem com perdas, região norte e a região sul, tudo isso levando de fato para a nossa agricultura, indicando que o seguro agrícola pode ser uma solução na mitigação dessas perdas e uma solução na gestão de custos dos agricultores. Os senadores afirmaram que é necessário compartilhar o custo do seguro e reforçar o sistema no Brasil. A área econômica tem que ver o seguro como um investimento, né? E nós nunca conseguimos, você vê, uma safra de 160 bilhões de reais, o máximo que se conseguiu colocar aqui é 700, 800 milhões de reais. Quer dizer, é muito pouco e é muito pouco as pessoas que têm acesso a esse seguro. Nós temos que encontrar um caminho de compartilhamento do custo do seguro, porque não é justo que recaia todo o custo do seguro sob os ombros do produtor rural. E compartilhar o custo do seguro entre os fornecedores de insumo, entre o produtor e o próprio governo, que aí reduz a sua participação no processo.